Fala meu povo! Olha só, acabei de chegar na loja. Gente, eu vou estar mostrando pra vocês alguns vestidos que estão nos manequins que a gente colocou. Olha só, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como está linda a nossa vitrine do Dia das Mães. Gente, chegou bastante vestido, foi na terça-feira, né, que chegou esses vestidos e já estão quase todos esgotados. Vocês acreditam? Já pra amanhã já vai chegar um outro pedido, porque os que chegaram já, ó, já foram. Dos que chegaram, ó, chegaram esse aqui. Tem esse aqui só disponível. Olha só o detalhe desse vestido, como ele é lindo, gente, com esse grampeado. E tem essa abertura aqui na barriga, né? E olha só, listra, né, que tá bem alta aqui na nossa cidade. E ele tem lasteque atrás, minha gente. Eu vou virar aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem. É lasteque atrás. Fica muito lindo. Bem soltinho aqui, ó, bem bonitinho. Vou mostrar o outro de listra que eu tenho aqui. É de manguinha. Olha só, esse de listra aqui de manguinha. Gente, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Temos três vestidos de listra dos maniquinhos. Eu quero que vocês deixem aqui pra mim se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro mais bonito, tá? Que você mais gostou. Olha só. Esse aqui, ele tem essa abertura aqui na manguinha que você pode amarrar. Amarrar. Olha só. Você amarra ela, ó. Ele vem assim. E tem essa... Esse... Essa listra aqui, ó. É deitada, né? Pra dar um charme na cintura. E atrás, ele tem lasteque. Um lasteque bem largo, gente, ó. Um lasteque de mais de quatro dedos, ó, aqui atrás, pra dar aquela cinturada, né? E olha só como é que é aí embaixo, gente. É perfeito esse vestido. Ele eu vou ter em mais duas cores, olha só. Tenho três vestidos de listra com manga, cada um em suas cores diferentes. Olha só que lindo esse daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro aqui, meninas. Olha só. Esse aqui veio ter três peças, só tem ele. Que perfeito esse vestido. É todo soltinho aqui, mas aqui ele é bem ajustadinho. Olha só. Tem elástico aqui também atrás. E ele abre, meninas, esse botão até aqui, ó. Bem fechadinho, ó. Não dá pra puxar, não dá pra ver nada, ó. Não é aquele que você senta ou fica frouxo, fica mostrando o peito, né? Não. Ele bem justinho aqui. Aí aqui é só um fake, ó. Só um costurado. Não... Não fica aberto, não, é? Mas olha só. Ele é um mídia. Vou postar aqui porque eu tô meio imprensada aqui. Pra vocês verem o tamanho dele. Olha só que perfeição de vestido. E aí, meninas? Quero que vocês deixem aqui no comentário qual o vestido mais bonito. O primeiro, o segundo ou o terceiro que é esse aqui. Aguardo vocês aqui no comentário.